Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Nós perpassamos, lemos e meditamos todo o discurso de adeus de Jesus Mas o discurso de adeus é um topos na Sagrada Escritura Nós temos diversos discursos de adeus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento No Antigo Testamento nós temos o discurso de adeus de Jacó aos seus filhos Ele os chama antes de morrer e dá os seus últimos conselhos e as suas bênçãos Nós temos o discurso de adeus de Moisés Que é o livro inteiro do Deuteronômio por ele pronunciado, de acordo com a Sagrada Escritura No dia da sua morte Nós temos o discurso de adeus de Davi a Salomão Antes de morrer No Novo Testamento nós acabamos de perpassar o discurso de adeus de Jesus no Evangelho de João E nos Atos dos Apóstolos Nós temos o discurso de adeus de Paulo Que ocupa boa parte do capítulo 20 desse mesmo livro É um belíssimo discurso de adeus Claro, ele foi escrito por Lucas e não pelo próprio punho de Paulo E no entanto Lucas não é arbitrário O que nós encontramos neste discurso de adeus Pode ser buscado e encontrado nas diversas cartas que Paulo deixou escritas Vós sabeis como me comportei dentre vós Desde os dias em que pus o pé na Ásia Em Éfeso até os dias de hoje Eu jamais corri atrás de dinheiro Eu jamais busquei ouro ou prata Eu jamais deixei de conjurar conjuntamente e pelas casas Cada um de vós com lágrimas nos olhos A que crescem em Deus Se se tratasse de pagãos Ou então que recebessem O Salvador Jesus Cristo Se se tratasse de judeus Que já criam em Deus Estas minhas mãos Proveram Todas as minhas necessidades De tal maneira Que eu não fui Pesado A ninguém É o espelho De todo o pastor de almas De todo aquele que se entregou a Jesus Para o cuidado do rebanho Que não tem mais tempo para si Que não tem mais Atividades próprias Que não tem mais Algo reservado Mas entrega toda a sua vida Ao serviço do evangelho Da mesma maneira Como aconteceu com Paulo Eu hoje Eu não sei quantos padres me escutam E me veem Neste momento Mas pediria A cada sacerdote A cada pastor de almas Que fizesse uma meditação Entre hoje e amanhã Sobre o testamento espiritual De Paulo O seu discurso de adeus Perguntando a si próprios Se nós também Vivemos Esta altíssima espiritualidade Pastoral O seu discurso de adeus 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 O seu discurso de adeus